As veias tem o sangue azul do meu clube amador O peito tem os cinco estrelas que carregam com amor Salve, nação azul! Sejam bem-vindos a mais um programa da TV Cruzeiro nos canais Premiere. Aqui na Toca da Raposa 2 nós sempre recebemos a visita de jogadores que fizeram a história do time do povo. Dessa vez foi o eterno ídolo Marcelo Ramos, o Flecha Azul. Tranquilo, quieto, Marcelo Ramos chegou à Toca da Raposa 2 no estilo bem mineirinho. São cinco anos e meio aqui, morando em BH e realmente virei um baianeiro de verdade. E voltar no Belo Horizonte, sempre estou por aqui, né? Porque tenho muitos amigos, né? Devido a esse tempo que joguei aqui. E já foi logo observando as mudanças do local que o traz boas lembranças. Faço um filme, né? Se entrar no vestiário, perto da rouparia, ir na sala de musculação. Enfim, estar aqui no campo, né? Dá vontade de bater uma bolinha, mas a gente sabe que é assim o futebol, né? Faz parte, passa rápido. O ídolo Celeste trouxe até o filho Marcelinho, que frequentou o centro de treinamento do Cruzeiro, ainda criança. A Toca 2 eu lembro bastante, porque já foi 2001, 2003, mas minhas maiores memórias são na Toca 1. Alguns flashes, assim, eu vim no treino com meu pai, mais no sábado, porque eu tinha aula durante a semana. Brincando no campo com os jogadores, vem um filme na cabeça, muito legal. Fim de treino, hora de rever os amigos. Marcelo Ramos jogou com o Fábio quando o goleiro começou no Cruzeiro. É, eu tive a felicidade de ter ele como atacante, ajudando a gente aí em 2000, né? A conquistar títulos, então foi importante para o meu crescimento, né? A experiência e com certeza acrescentei muita coisa daquele tempo, daqueles jogadores que tive a oportunidade, grandes jogadores que passaram e o Marcelo foi um desses aí, a artilheira do Cruzeiro está na história aí e a torcida apaixonada com ele. E o quinto maior artilheiro da história do Clube Celeste não podia deixar de ter aquele papo atacante para atacante. Ele sabe da admiração que eu tenho por ele, né? Não somente pelo futebol, mas pela pessoa, pelo coração, pelo homem que é. Me ajudou muito, né? Quando eu estava no Atlético Paranaense, ainda era novo, né? Eu já pertei o ano e você começando, né? E é um cara que tem uma história bonita no futebol e é um ídolo aqui do Cruzeiro. E tem uma referência muito grande dele e hoje eu posso dizer que eu já fiz um, dois com o Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, ídolo do Cruzeiro. A história desse jogador está eternizada aqui. O Cruzeiro está no meu coração e na minha vida, não tem jeito. Quando faltam palavras para expressar o sentimento pelo maior de Minas, o caminho encontrado por muitos torcedores é marcar na pele essa paixão. É o caso do Felipe, que nós vamos conhecer agora. Hoje a gente vai conhecer a história do Felipe, que está aqui do meu lado, apaixonado pelo Cruzeiro e já fez muita loucura aí pelo clube. Mas antes, vamos descobrir como que começou essa paixão? Veio de família? Isso, veio sim de família. Os meus avós, todos cruzeirenses. Minha avó hoje não está mais presente, faleceu com 87 anos e ela respirava o Cruzeiro. A vida dela era Cruzeiro e foi passando isso para o meu pai, para a minha família toda. O Felipe é pai de gêmeas. Conta para a gente como que foi isso quando elas nasceram, já nasceram cruzeirenses. Isso aí. Eu, quando eu nasci, uma das minhas primeiras roupinhas que eu saí da maternidade, foi que meu pai exigiu que eu saísse da maternidade com escrito com uma roupinha Obrigado, papai, já nasci cruzeirense. Eu não pensei duas vezes quando eu soube que eu ia ser pai. E eu quis fazer as mesmas coisas com minhas filhas. São sócias torcedoras também, entendeu? Então elas me acompanham sempre que eu posso e eu estou levando elas comigo. Quantos anos elas têm? Elas vão fazer seis anos. Seis aninhos e já acompanham aqui o pai, que tem uma paixão que é marcada na pele. Mostra para a gente também a sua tatuagem do Cruzeiro, Felipe. Olha só, gente. Aqui tem uma tatuagem do Cruzeiro, que hoje o Felipe vai dar vida para essa tatu. O que a gente vai fazer aqui hoje, Felipe? É isso aí. É igual o meu sentimento. Não para. Está precisando de retocar. Ela vai estar sempre viva, igual o meu sentimento pelo Cruzeiro. Vamos retocar mais uma vez, para deixar ela bem viva, igual o meu sentimento. É isso aí. Você vai ver tudo. O Felipe agora vai encarar a agulha da tatuagem e a gente confere aqui. Vamos lá, Felipe? Vamos lá. Vamos entrando aqui no Japão Artes Tattoo. E é claro, né, Felipe? A gente vai conversar com quem vai fazer a tatuagem, vai retocar a tatuagem aqui do Felipe. Japão, tem muito cruzeirense que vem aqui fazer tatuagem do clube? Temos, temos bastante cliente. Vem aí fazer estrelinhas, vem fazer a sua arte do seu time do coração. Então, vem muito. Não deixa de vir. E qual que sai mais? O que o pessoal tem feito mais? O campeão de vendas, vamos dizer assim, é as cinco estrelas do Cruzeiro. Felipe, qual foi a loucura que você fez pelo Cruzeiro? É, foi uma loucura. Primeiro que eu estava numa situação financeira péssima, sem realmente condições de viajar. E foi numa época que a passagem foi muito cara e eu consegui comprar a passagem, o cartão, o barcelei e fui para ver o meu cruzeirão. Só que antes, tem um detalhe, você teve problemas para poder embarcar. O que aconteceu? Pois é, cheguei no aeroporto, todo mundo feliz, foi eu, meu irmão, mais dois amigos. E até aí tudo tranquilo. Quando eu vou para fazer o check-in, eu apresento a minha habilitação. Não sabia que não podia viajar com a habilitação. Só vale, no caso, Mercosul para a Argentina, só vale ou a identidade ou o passaporte. Eu falei assim, eu preciso tirar uma segunda vida da minha identidade, porque eu estou indo viajar agora, três e meia da tarde, para a Argentina. E eu queria tentar ver se eu conseguia. Aí a primeira coisa que eles me pediram, foto. No meio da minha mala não tinha uma camisa a não ser do Cruzeiro. Eu estava de boné, cabelo grande. Falei, vou lá tirar. Aí tirei a foto com a camisa do Cruzeiro. Não sabia, só tirei o boné. Cheguei, entreguei a foto, três por quatro. Não, essa foto não pode, porque está com a camisa do Cruzeiro. Falei, sacanagem. Tenho que tirar outra foto. Mas corri lá, aí eu puse a camisa do lado avesso e tirei a foto. Então o Cruzeiro está até na identidade aqui do Felipe. Camisa virada ao avesso, mas deu certo, deu tudo certo. Foi assistir o Cruzeiro jogar na Argentina pela final da Libertadores. Correto. O Cruzeiro está na sua vida agora. Na identidade, primeira viagem internacional. É o ritual ir aos estádios acompanhando o time. E é agora que vocês estão conferindo na pele. Como surgiu a ideia de tatuar o Cruzeiro no próprio corpo? Foi uma das primeiras tatuagens que eu quis fazer. Só que eu não queria fazer simplesmente uma tatuagem. Eu queria fazer uma tatuagem de expressão para mostrar o meu sentimento pelo clube. Então eu não queria fazer uma tatuagem pequena. Então eu esperei o momento certo para fazer igual eu estou fazendo essa aqui hoje. Está doendo, Felipe? Pode falar a verdade. Não, eu já estou tão acostumado que isso é tranquilo. Tá bom, vamos ver como vai ficar o final aqui da tatuagem do filme. Eu vivo na cidade, embora dentro do meu coração, eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é de campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Está pronta a tatuagem. Vamos ver como ficou então. Felipe, pode levantar e conferir o resultado. Está como esperado? Era isso que você queria? Perfeito. Sem noção, realmente do jeito que eu queria. Gostei muito, não tenho nem palavras. A imagem do Cruzeiro resplandece? E agora é mais uma vez na pele, né? Para o resto da vida e que siga por gerações aí, vindo das minhas filhas. Torcedor, não saia daí. A TV Cruzeiro volta daqui a pouco. As veias tem o sangue azul do meu clube amador. O peito tem cinco estrelas que carrego com amor.